Olha, foi dada algumas dicas aí, mas como realmente conquistar uma dessas vagas? O que é necessário? Como se preparar e estar qualificado? Para responder estas e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui no estúdio a consultora em treinamento e desenvolvimento profissional Ere Costa. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Olha, a gente viu que realmente nessa época do final de ano, principalmente, aumenta muito as ofertas de vagas de emprego, principalmente quando se fala de empregos temporários. E como realmente está qualificado para conquistar uma vaga no mercado? Então, esse é o momento que todo mundo procura se qualificar mais e se mostrar para o mercado. Então, a dica que eu dou para essas pessoas que estão concorrendo a essas vagas é que busque conhecimento na área que vai participar da seleção. Se é para o comércio, que é esse momento que está bem aquecido, ele deve pesquisar que tipo de competência ele precisa ter para se sobressair. Comunicação, agilidade. E nesse momento, ele vai precisar conhecer muito da empresa num tempo muito pequeno. Então, é importante que ele procure entender primeiro quais competências ele precisa desenvolver. Então, o primeiro momento seria realmente conhecer essa empresa, né? Esse local para que você possa entender a linha de trabalho dele e ver se você realmente se encaixa, né? Porque não basta você apenas querer essa vaga e você não se encaixar nela, né? Não, não. Faz toda a diferença você conhecer a dinâmica da empresa que você está se candidatando, qual é a missão, qual é o valor, qual é o propósito. Esse é o momento onde as empresas esperam melhorar muito os seus resultados. Então, a partir do momento que você chega na empresa para essa vaga temporária e soma positivamente em relação a esse resultado que a empresa espera, isso é muito benéfico para você como profissional. E você falou de um ponto que eu achei interessante a gente ressaltar aqui, foi a ter uma boa comunicação. Se eu sou tímida, né? Não costumo falar muito ou ter uma linguagem mais desenvolvida. Isso é um problema, então, para conseguir uma vaga de trabalho? Não, não é problema. Eu até tranquilizo muito as pessoas que participam de seleção de que a gente tem vários estilos de clientes. Então, a gente tem aquele cliente que gosta de pessoas que são mais agitadas, que se comunicam de uma forma mais dinâmica, mas a gente também tem aqueles clientes que gostam de um atendimento mais sensível, mais aconchegante, mais próximo. Então, qual a dica que eu dou para o candidato? Ele identificar isso nele, essa característica dele, e desenvolver essa característica nele e transformar em algo positivo e não negativo. Ele não precisa ter medo dessa falta de comunicação. Muito pelo contrário. Ele precisa desenvolver e entender o perfil dele e utilizar isso ao favor dele. Quando a gente percebe que existem várias pessoas que estão sempre ali no mercado, fazendo um curso ali, fazendo outro curso lá, como é que a gente faz? Então, isso realmente é importante ou acaba fazendo com que a pessoa fique dispersa e realmente se perdendo no meio do caminho? Não, isso é muito importante. E hoje a informação, o conhecimento, ele está muito acessível. Então, aproveite as redes sociais que você tem, sigam páginas de conteúdos que te levem para essa área que você está se candidatando e que você tem interesse. Um minutinho, um segundo que aparece lá no teu feed, uma dica de vendas, uma dica de comunicação, já te engrandece. Então, é aproveitar todas as oportunidades e focar naquilo que você está querendo. Se é o comércio nesse momento, qual é a área do comércio? É vendas, é telemarketing? Qual é a área que eu estou indo? Então, buscar conhecimento nessas áreas para esse momento específico. Quando a gente fala de imagem, a imagem realmente conta numa entrevista de emprego? Conta, mas você precisa ir de uma forma que nem seja tão extravagante, que não chame tanto a atenção. Eu falo que você tem que ir de uma forma que seja você mesma, sabe? A imagem, ela tem que realçar o que você é e não te transformar em outra pessoa. E no momento da entrevista, as pessoas que estão ali entrevistando, elas querem ver a tua verdade, querem ver a tua essência e a forma que você vai se comportar diante das pessoas. Porque os clientes também buscam isso, né? Quando você vai comprar de alguém, quando você vai receber o serviço de alguém, você procura a essência, a característica verdadeira da pessoa. E o que realmente fazer durante uma entrevista de emprego e o que não fazer? Eu sempre falo que se você vai concorrer a uma vaga para vendas, a primeira venda já é a tua entrevista. Então, você precisa se vender bem, falar bem de você, falar das suas competências, de como que você desempenha o seu trabalho e, principalmente, a força de vontade. Numa entrevista, a gente observa muito isso, a iniciativa das pessoas, de como que elas vão se comportar no momento do emprego. Porque você vai estar num trabalho que, muitas vezes, você não conhece, que você nunca teve contato. Mas se você tiver iniciativa, força de vontade para aprender, brilho no olho, isso é muito importante, né? Você mostrar que tem brilho no olho para fazer aquilo que você está se comprometendo junto à empresa. Então, essas características, elas são bastante observadas hoje no mercado. É o que o mercado está pedindo, né? E o que não fazer? O que não fazer é não ficar nervosa, mas é muito difícil, a gente entende isso. No momento da entrevista, a gente entende que os colaboradores que estão ali sendo entrevistados, eles ficam meio que nervosos. Então, mantenha calma, fique tranquilo. Você vai se apresentar, falar do que você sabe fazer e fique tranquilo. Esse é o momento que você vai falar do que você é capaz e do quanto que você pode oferecer àquela empresa, para ajudar aquela empresa a crescer. Aí, dicas valiosas da consultora em treinamento e desenvolvimento profissional. Erecosta, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Por todas as informações prestadas hoje. Bom dia para você. Obrigada, bom dia. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti